Fala pessoal, eu sou o Hagazo e a gente está aqui com mais Watch Dogs e mais vídeos de easter egg. Dessa vez eu vou mostrar para vocês o easter egg do Slenderman. Antes da gente começar, eu quero falar que este vídeo foi uma dica do inscrito Pedro Paulo, que mandou três easter eggs maneiros, e também do canal Gringo, que vai estar aí na descrição, o canal que o Pedro enviou para a gente. Se você tiver alguma coisa para enviar, alguma coisa assim, pode mandar sem dó, nem piedade, não tenha piedade, manda mesmo, porque eu vou ver se der um vídeo maneiro, a gente vai fazer, e claro, né, eu vou falar o teu nome e você vai ser creditado devidamente. Antes da gente começar, primeiro, agora, só mostrar para vocês a visão dentro do carro que eu prometi também nos comentários que eu mostrei. Você vai entrando no carro, no PC, para quem está jogando no PC, você aperta o C e vai mudando de câmera até mostrar essa visão aqui dentro do carro, e aí você pode dirigir com a visão em primeira pessoa. É até maneiro, mas eu, pessoalmente, não sou muito fã desse tipo de visão aqui. Para galera que gosta de jogo de carro, é legal. Para você que está no controle, eu não sei, alguns tinham me dito que não tem essa visão no Playstation 4, no Xbox One, no Xbox 360, no Playstation 3, eu não sei, tá? No PC, jogando com o controle, eu consigo acessar essas mudanças de câmera apertando o lado esquerdo aqui do, não é o analógico, né, do direcional do controle. Esse que fica aqui na parte de baixo do controle do 360. Testem aí e me falem no comentário se vocês conseguem mudar aqui, ó. Tô apertando e vocês conseguem mudar. Beleza. Easter Egg de Slenderman. A gente está demorando muito. Ele fica aqui, ó. A localidade, eu vou mostrar para vocês bonitinho, porque eu demorei muito para achar. É nessa ilhazinha aqui, no meio da cidade, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, que tem quatro pontes e ele está na terceira ponte. Se você der o zoom aqui, você vai ver a ponte aqui, nessa construção aqui. Você vai entrar nesse beco e vai encontrá-lo. Vamos lá andar até o Easter Egg do Slenderman. Você vai entrar aqui tranquilamente, calmamente. Você pode estourar algumas coisas para fazer. Calma uma aração, né? Você achou o Slenderman, olha só. Estoura para soltar aquele... É, eu ia falar foguete, mas ficou mais parecendo uma bomba de gás. Mas, enfim, vou chegar lá na localização. Agora eu tenho que procurar, cara. Lamentável. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Não precisa nem procurar. Logo que você entra aqui, se você virar as costas, você já vê o Slender pintado na parede bonitinho, né? Ele... O olho dele está meio zoado ali e tal. Mas, mas, mas... Há quem diga que é nosso querido amigo Slenderman, que aterroriza todo mundo no jogo dele. Então é isso. A localização vocês já viram aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma coisa, mandem. Ou pela mensagem privada do YouTube, ou pela fanpage, ou pelo grupo, tá? Não mandem via Twitter e tal, porque dificilmente eu consigo ver. Mas, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto favorita para reforçar ainda mais a divulgação. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí. Não deixa de acompanhar os últimos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho